Pronto, a primeira marca de respeito aqui é a Dell, mas vamos ver né. Notebook Dell, Spearion i15, i11, sei lá o que, MP, 15.6 Full HD, Pay to Gold, Pay to Gold, Pay to Gold. Ah, não sei se vai girar bem o Windows 11, é, o Windows 11 precisa mais de requisito aqui, só com esses 4GB aqui não vai dar certo não. Compre computadores que tenham mais de 8GB, ainda pra ver se vai rodar direito. Descrição completa, vamos ver, eita, descrição completa. Notebook Dell, Spearion, Pay to Gold, troque-se Pay to Gold por i3, i5, i7, aproveite o máximo do seu dia com o novo Spearion, i5, 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 i um dos caixas de 8 para fazer dual channel eu acho assim, o SSD ainda proporciona o maior tempo de tarefa e performance silenciosa, a experiência da sua visualização imersiva da tela será quanto anti reflexo de alta definição com três lados de bordas finas, oferece uma imagem clara e brilhante e agradável aos olhos com resolução do software, Comfort View reduz a emissão da luz azul, utiliza com conforto, dobra-dece e eleva o seu dispositivo a um ângulo econômico e proporciona uma excelência de agitação confortável da mobilidade, fácil de usar em todos os lugares, é vou comprar demais, dá quanto? 2.000 cacetada, tá louco, compro o samsung